A Emenda A Emenda E depois não pode emendar A Emenda Mas cantador de viola Arruma a rima na hora e não deixa a rima quebrar A Emenda Eu vou fazer um engenho A Emenda De corda de caruá A Emenda É um trabalho bonito Mulher torcendo o câmbio Fazendo a corda coxar A Emenda Os velhos estavam brincando A Emenda E depois deram pra brigar A Emenda A tristeza criou dó O vovô enganou o vovô Na hora de emendar A Emenda Tem moça que quebra e jura A Emenda E depois não pode emendar A Emenda Mas cantador de viola Arruma a rima na hora e não deixa a rima quebrar A Emenda O velho tava brincando A Emenda E depois deram pra brigar A Emenda A tristeza criou dó O vovô enganou o vovô Na hora de emendar A Emenda